Música E galera, beleza? Aqui quem fala é o Junei, trazer um mais de um vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui, eu vim trazer pra vocês um ados muito top aí Pro nosso Minecraft Port, edite, beleza? E bom galera, esse ados aqui que eu vim trazer pra vocês É um ados que vai estar adicionando várias novas espadas muito top aí no MCP, ok? E bom galera, o download do ados tá na descrição aí pra vocês estarem baixando, ok? E pra você estar instalando é muito fácil, só quando você baixar aí, clicar no arquivo E tá instalando no seu mundo, né? Você vem aqui, ó, vem opções quando você instalar lá, né? Você vai em Recursos Globais e instala esse ados aqui, tá? Que é esse aqui no caso, tá? Aí depois você instala no mundo e pronto, já vai estar funcionando aí perfeitamente, ok? Bom galera, a gente vai ter espada aqui, olha, de Carvão Vamos ter também aqui de Slime, tá? De Esmeralda, Redstone Vamos ter também aqui, galera, da Pedra do Ender, beleza? De Membrana de Fantasma, né? De Obsidia Aquele bloco lá do Nether também, ok? De Lápis Lazure e também de Quartz, ok? Então a gente vai ter todas essas 10 espadas, tá? Então é muito fácil de tá craftando, né? Do modo normal aí, ó Você vem aqui, pega o Stick aqui e coloca aqui, ó A Membrana, aí você faz essa espada aqui que dá 12 de dano, ok? Deixa eu tá tirando isso aqui agora, beleza A Esmeralda, deixa eu ver, opa Deixa eu colocar aqui, ó A Esmeralda vai dar aqui 8 de dano Então não é tão forte assim, ok? Vamos ver agora de Lápis Lazure Beleza, galera? Deixa eu tá espalhando aqui, ó Beleza A de Lápis Lazure é 5 de dano Também é outra que não é muito forte Ok, galera É, vamos ver aqui agora de Quartz De Quartz é 9 de dano Ok, é um pouco mais forte aí Da de Lápis Lazure, né? De Hextone aqui é 6 de dano É, beleza Vamos ver aqui É o bloco do Nether Deixa eu tá espalhando aqui Nossa, calma aí Beleza É 9 também de dano aqui De Obsidian, galera, deve ser bem forte, velho Deixa eu tá colocando aqui É 10 de dano É bem forte até, né? Ok Essa aqui é 10 de dano também, ó Vamos ver agora, galera Da de Slime, né, mano? Que eu achei bem engraçado, ó Nossa, é 2 de dano, galera É muito fraco E a de Carvão também deve ser bem fraco Até porque Carvão é muito fácil de conseguir, ó Beleza 3 de dano É até um pouco mais forte É da de Slime, ok? Velho Deixa eu tá pegando aqui essa de Slime aqui E colocar no lugar aqui dessa aqui Ok, galera, ó Então aqui, galera Tá bem forte aqui, ó As espadas Tá bem top Tá funcionando aqui perfeitamente Os danos, tudo e tal Essa aqui de Membrana de Fantasma É a mais forte pelo que eu vi aqui Até porque também É a mais difícil de tá conseguindo, né? A Membrana de Fantasma É bem difícil de tá conseguindo E, ok, galera Deixa eu tá matando aqui Esse porco, ó Um hit aqui já vai Vai tá matando o porco, né? E também vários mobs Vai tá morrendo Pra um hit só dessa espada Até porque Ela é muito forte, ok? Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou, velho Deixa seu like aí E também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E é isso, galera Como eu falei O download tá na descrição E também, galera Esse áudio vai tá funcionando Em qualquer versão da 1.12 E também da versão 1.11, ok? Mas então é isso, galera Valeu Falou E fui Música Transcrição e Legendas Pedro Negri